A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com luz. A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com luz. A velha pedrinha está com luz, nos olhos das picanas não há luz. A velha pedrinha está com 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 luz.